Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Essa agora é pra sofrer Oi amor, desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me exiga amor Eu larguei tudo por você Pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco da água Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou E você me deixou da água Tô no boteco da água Chegou o momento de tomar um boteco da água Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Chegou o momento de tomar um boteco da água Chegou o momento de tomar um boteco da água E oi amor Desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica amor Eu larguei tudo por você Pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco Bebendo cachaça Pensando em você Aquele desgraduado lá Que pena que me fez sofrer Eu me saí na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da água Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Rafaela Santos O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Teu culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Sonho de amor Rafaela Santos A favorita Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer, a vida é assim Traíram a mulher, jurando-se feliz Depois que percebeu que é vir atrás de mim O mim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Não traz ninguém de volta Tem que tentar esquecer, a vida é assim Caíram a mulher Caíram a mulher, jurando-se feliz Depois que percebeu que é vir atrás de mim O mim é não poder te ver O mim é não poder te ter Olha pra cama e não te ver Já que tudo lembra você Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Porque a saudade Apague Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Rafaela Santos A favorita Dada bolagão, baby Ela levanta e me diz Meu amor, já foi E sem drama Peço um beijo E digo que tá bom Mas no fundo Meu coração grita Fica aqui Fica aqui Eu detesto quando ela sai de perto de mim É que só ela traz milho no meu olhar É que só ela me dá asas pra voar E quando ela está comigo Eu me sinto mais vivo Mas quando ela vai embora A tristeza mora Eu não sei se é fanatismo Eu não sei se é fanatismo Mas eu quando sou longe de ti Me sinto como um Como um menino Desprotegido Me sinto louca por falta dos Dos teus carinhos Dos teus abraços E aí Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Sei que eu tenho aqui Vou deixar as mães de mim Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Sei que eu tenho aqui Vou deixar as mães de mim Ai, 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 ai Meu coração grita Eu não sei se é fanatismo Mas eu quando sou longe de ti Me sinto como um Como um menino Desprotegido Vê só Não sei se é fanatismo Mas eu quando sou longe de ti Me sinto louca por falta dos Dos teus carinhos Dos teus abraços E aí Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Sem que eu tenho aqui Vou deixar as mães de mim Meu coração grita Meu coração grita Meu coração grita Sem que eu tenho aqui Vou deixar as mães de mim Meu coração grita Sem te ter aqui, porque estás longe de mim O meu coração grita Então vai ser assim, a gente vai se despedir Um pra um lado e um pro outro Então esse é o meu troco De tudo que te fiz Se fui mal, se te fiz feliz Me perdoa, foi meu jeito Atrapalhado de te amar Só vou me lembrar As nossas madrugadas Dando risadas Depois de se amar Vou lembrar de você Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo teu cheiro Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar de você Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Assistindo TV Assistindo TV Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo Eu sentindo Eu sentindo teu cheiro Eu sentindo teu cheiro Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer E se eu tivesse te beijado mais Escutado mais Prestado atenção Em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo Te assistindo Arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo Pra viajar Iria pra Paris Eu, você e essa mesma mala Pausa E o tempo Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra Os dias difíceis Vocês aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Se eu tivesse te abrigado Se eu tivesse te beijado mais Se eu tivesse te abrigado mais Se eu tivesse te abrigado mais Se eu tivesse te abrigado mais Lembra 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 Os dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você lembra Dos dias difíceis Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Quando escutei Perdi a direção E agora não sei Se vai ter o meu perdão Você enganou O meu coração E eu dependente Dessa ilusão Você me abraçou Me apunhalou Acertou direto No meu coração E o que sobrou Só carros de amor Pedaços pequenos Do meu coração Mas falta Teu beijo Só de lembrar Vai aumentando o desejo Teu jeito Olhar Tava me falando Que só quer me amar Me amar Faz falta Teu beijo Só de lembrar Vai aumentando o desejo Teu jeito Olhar Tava me falando Que só quer me amar Me amar Quando escutei Perdi a direção E agora não sei E agora não sei Se vai ter Meu perdão Você enganou O meu coração E eu dependente Dessa ilusão Você me abraçou Me apunhalou Acertou direto No meu coração E o que sobrou Só carros amou Pedaços pequenos Do meu coração Mas falta Teu beijo Só de lembrar Vai aumentando o desejo Teu jeito Olhar Tava me falando Que só quer me amar Mas falta Teu beijo Só de lembrar Vai aumentando o desejo Teu jeito Olhar Tava me falando Que só quer me amar Faz falta Teu beijo Só de lembrar Vai aumentando o desejo Teu jeito Olhar Tava me falando Que só quer me amar Faz falta Teu beijo Só de lembrar Vai aumentando o desejo Teu jeito Olhar Tava me falando Que só quer me amar Teu beijo Teu beijo Teu beijo Teu beijo Teu beijo Por onde começar Falo Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar Que o povo Virou brasa Desesperador Mas é melhor O fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que Partir Quem? Quem? Eu tô indo embora Por nós dois Quem assume o risco Por dessa vez Por dessa vez Por dessa vez Também senti A flor muda A flor muda De cor virada Afim Mas acabou Enquanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade Falo isso aos prantos Desesperador Desesperador Mas é melhor O fim Pra não ter mais dor Pra não ter mais dor Eu vou ter que Partir Pode pôr alguém No meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Sei que isso vai doer depois Sou eu Sou eu Dessa vez Sou eu Quero ver se vocês sabem essa É tão engraçado Você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou Já falou tantas vezes Que ia mudar Pois a mão no fogo Só pra me queimar De tanto apostar nesse amor E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Vai doer Mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez Da minha vida Traz bebida Que eu vou Vai Traz bebida Que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior Se eu voltar Obrigada, meu amor É tão engraçado Você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou Já falou Tantas vezes Que ia mudar Pois a mão no fogo De tanto apostar nesse amor Eu já vi que se fizer E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Vou te arrancar de vez Da minha vida Traz um café Que eu vou precisar Vai doer Vou te arrancar de vez Da minha vida Traz bebida Que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior Se eu voltar O bregão da porra Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer Mas não tem solução Tem que tentar esquecer A vida é assim Trair uma mulher Jurando-se feliz Depois que percebeu Quer vir atrás de mim Ruim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague As mensagens As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Rafaela Santos A favorita Que prazer Dividir essa canção Com você Prazer é todo Meu sonho de amor Travar essa música Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer Mas não tem solução Tem que tentar esquecer A vida é assim Trair uma mulher Jurando-se feliz Depois que percebeu Quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague As mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Ruas Ruas Uma seria você E a outra uma filha sua Ruas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você Talvez você Talvez você Talvez você Eu fiz Eu fiz tanta coisa no passado Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós Nós já vivemos aqui Não funcionou porque foi Eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi Eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria E a tudo que nós Nós já vivemos aqui Nós já vivemos aqui Não funcionou porque foi Eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei 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 Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois Já vivemos aqui Não funcionou porque foi Eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi Eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei A sua bonita Diz Que não vai me deixar Garota, eu não sei viver sem você Não deixe meu sol se apagar Não vá sem você, não vou suportar Eu tenho defeitos E você tem os seus Entenda o seu jeito Tente entender os meus Por esse amor Eu posso mudar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Eu sou o amor da sua vida Por esse amor Eu posso mudar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Que eu sou o amor da sua vida Por esse amor Eu posso mudar Eu posso mudar Pra dançar Por esse amor Eu posso mudar 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 Se quiser um tempo Lamento Dessa vez O tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento Dessa vez O tempo é o fim O fim O tempo é o fim Rafaela Santos Já que a gente chegou Ao ponto do ponto final E você disse Que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar a minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beijou Não beijou pro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Oh 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 Já que a gente chegou Ao ponto do ponto final E você disse Que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segure o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas reguladas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segure o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Obrigado.